Servidor brasileiro de Assetto Corsa gratuito com eventos todos os dias. Guinner Racing. Confira o calendário de corridas do mês de julho. De segunda a sexta-feira, o servidor abre para treinos livres às 18h. A classificação e corrida começam às 21h30. Cada dia da semana, uma categoria diferente. Confere aí. Nas segundas, tem o WTCR segunda temporada. Toda terça, é Nascar 2006. Sim, amigão. Nascar no Assetto Corsa. Claro, né? Jogando num servidor brasileiro com ping de 10, você faz Bump Draft numa boa. As quartas, tem Fórmula 3 2019, P2. Quinta-feira, você guia um dos carros mais rápidos do mundo, Salim S7 Cup. E para finalizar a semana, nas sextas-feiras, tem Porsche 911 GTD. Eventos semanais 100% gratuitos. Para participar, basta entrar em nosso Discord. Lá tem todas as informações e o calendário completo. Campeonatos de pontos corridos, com premiação e medalhas para os campeões de cada categoria semanal. Servidor brasileiro, gratuito, de Assetto Corsa. Tá esperando o que para participar? Servidor Giner Gamer. Um novo conceito de automobilismo virtual.